Eu sempre fui apaixonada por cães, sabe aquelas pessoas que pesquisam tudo sobre os cachorros? Pois é, com o intuito de dar uma melhor qualidade de vida para a minha cadela e aprender como eu poderia melhorar a nossa comunicação e estreitar assim o nosso relacionamento. Foi estudando as aulas do programa e principalmente colocando em prática o passo a passo que eu comecei a obter resultados incríveis, resultados que estavam acima da minha expectativa. A cada meta alcançada, a cada resultado positivo que a gente obtinha, cresceu em mim aquela curiosidade pela profissão de adestrador. Eu comecei a pesquisar, a me informar e vi que eu poderia unir a minha paixão pelos cães com um desejo crescente de estar ajudando o relacionamento de outros cães com os seus tutores. Foi o trabalho do Rafa que cresceu em mim aquele desejo de transformar a vida das pessoas, a vida dos seus cães, assim como ele transformou a minha vida e a vida da minha cadela.